Olha só quem veio fazer uma visita aqui para a coelha. Aí me perguntaram, essa coelha está com filhotes? Falei, sim, está. Mas é possível esse porquinho da Índia amamentar na coelha? Pessoal, não, não é possível, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês os filhotinhos rapidinho. Essa coelha criou quatro filhotes, um não estava bem, não sobreviveu. Só que em compensação ela amamenta um outro filhote. Então, o que caracteriza isso, galera? Que a coelha não tem problema nenhum e o filhotinho é que não nasceu bem. Você pode observar que os três filhotes estão extremamente saudáveis. Inclusive esse aqui que não é dela, essa coelha criou esse filhotinho aqui. Como eu sei que esse coelho é mais velho? Olha só, ele já enxerga, enquanto que os outros filhotinhos ainda não. Beleza? Gostou do vídeo? Segue a gente, dá aquele like, dá aquela força para nós. Tchau, tchau.